Ora pois, um bom dia aqui de Lisboa dessa vez. Eu tô aqui no Miradouro de Santa Luzia com esse painel lindo de azulejos aqui atrás de mim e admirando um pouco a vista. Não tá um dia muito ensolarado, tá bem nublado, mas mesmo assim tá ótimo. O passeio se torna mais agradável dessa forma. E eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês desse passeio hoje aqui por Alfama, essa região aqui da cidade de Lisboa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E a principal característica é que o Miradouro de Santa Luzia tem uma vista incrível pro Rio Tejo e também pro bairro de Alfama, que é o bairro que eu tô agora. E eu tô indo pra uma feira de antiguidades. Bom dia! E choveu em Lisboa. Eu acho que esse é realmente um fato inédito aqui, porque Portugal dizem que faz sol o ano inteiro, né? Então eu peguei uma chuvinha aqui. Então por isso hoje eu resolvi que ao invés de ficar passeando por aí, turistando, eu vou sentar em alguns cafés pra mostrar pra vocês essa rotina de trabalho remoto. Então eu vou escolher quatro ou cinco cafés. Eu vou contando pra vocês como é a experiência de ir trabalhando de um café em outro. Lógico que normalmente a gente não ficaria pulando de um em outro. Mas como eu tô numa cidade diferente e eu quero conhecer lugares novos, eu vou levar vocês em cinco comigo. Eu acho que sim. Quatro ou cinco. Então vamos lá. Música 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 Já tomei café e continuo com cara de sono. Mas na verdade é porque eu escolhi uma limonada de café. Então vinha assim um syrup de café, que era pouquinho, e a limonada em maior quantidade. Amei, super diferente, nunca tinha tomado, não sei se é normal aqui ou não, mas foi diferente. E pedi também um croissant com mel, maçã e nuts, na verdade era nozes. Tava muito gostoso também, adorei o fábrica, super indico. Só que lá não tem wi-fi. Então assim, pra trabalhar é um pouquinho ruim, né? Porque às vezes a gente precisa mesmo da internet. Mas vale a pena ir pra tomar um cafezinho. A especialidade deles é realmente o café. Gente, agora eu tô subindo pra conhecer os outros cafés que eu listei aqui pra vocês. E tá batendo aquele cansaço já, porque aqui é muita ladeira, né? E como eu trouxe meu computador pra trabalhar, eu tô com essa pequena mochila aqui nas costas. E aí tá cansando mais ainda. Mas vamos que vamos que Lisboa é pra isso mesmo. A gente vem pra Lisboa pra relaxar a cabeça, mas continua com cansaço físico. O cansaço físico não vai embora, de jeito nenhum. Mas pra ajudar nessa jornada, eu peguei o ascensor da Glória, que sobe desde a Praça dos Restauradores até aqui o bairro Alto, onde eu tô agora. Procurando aqui os cafés que eu falei pra vocês, que eu tô interessada em conhecer. Eu tô chocada com a quantidade de pichações e grafite dessa cidade. É toda a parte. Não sabia que era assim. Um detalhe, essa coisa de usar o Google Maps o dia inteiro, acaba com a bateria do celular. O segundo café que eu vim pra esse é o Zoola Breakfast. E é muito engraçado, porque essa hora da manhã, por volta das 10h, 11h, todos esses cafés formam uma fila na porta. Então é muito bom ver como esses lugares são valorizados aqui na Europa, né? Bom, acabei de sair do dia do breakfast. Tava muito gostoso. Eu pedi um açaí, um bowl de açaí. O bowl de açaí deles aqui é bem menor, assim. Na verdade, o bowl é maior, só que vem bem menos quantidade de açaí. Só que aí eles colocam tanta fruta, tanta coisa, que acaba ficando tão nutritivo quanto. Então, vale a pena. A grande questão é que lá, como tem fila, acaba que você se sente um pouco mal de ficar trabalhando no computador, sabendo que tem outras pessoas querendo entrar, né? Então, esse é o problema de sentar pra trabalhar lá. Mas o espaço em si é maravilhoso. É tudo branquinho, tem uns arcos, assim. Lembra um pouco o estilo grego. E todos os pratos parecem ser deliciosos. É bem pra café da manhã mesmo. Mas vale a pena voltar pra experimentar outras coisas. Vou tentar voltar numa próxima vez. A minha ideia era passar agora no Hello Christophe, que é um outro café, café e magazines, que eles falam, né? Que você pode se contar lá e ficar lendo revistas, jornal e tal. Só que tá fechado, não sei porquê. Então eu vou no The Meal, que é super famoso aqui também. Tá bombando. Pois bem, gostei muito do The Meal, mas não é tanto o meu estilo de café, né? De lanche, porque tem muito pão, presunto, queijo, essas coisas. Não é tão comida natural. Mas eu gostei e agora eu tô indo comer um docinho no Amélia. A Amélia é a namorada do Nicolau, que é o outro café que eu fui no outro dia. Achei muito engraçada essa história. Então vou lá conferir. Olha que legal aquele camisa. Olha que legal que não é legal que trabalhe os computadores entre meio-dia e três e meio. Porque é um horário de pico aqui, né? Mas depois desse horário tranquilo, é pegar o laptop e trabalhar. E é pra vocês. Bom, acabei de sair agora do Amélia, que é do mesmo dono do Nicolau, como eu já expliquei pra vocês. Um outro café que tem aqui, super gostoso também. Comi uma sobremesa deliciosa. Eu escolhi o cheesecake deles, que é enorme, dá super pra eu dividir em duas pessoas. Mas eu comi sozinha. E esse aqui era um café que eu queria vir. Eu achei uma fauna e flora. Mas tá fechado, porque eu vim numa segunda-feira. Dá aquelas piadinhas que não dá pra refletir. Mas parece ser muito bom. Bom, agora eu tô seguindo pro porto, então eu vou terminar esse vlog de Lisboa por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta, manda pras amigas. Tem muito conteúdo lá no blog também, que vocês podem olhar sobre Lisboa e sobre vários outros lugares do mundo. E é isso. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.